Eu volto a falar sobre a CPI da corrupção. Sabe, senadores, eu fico a pensar, no dia a dia, a gente conversa com os senadores, a gente conversa com as senadoras e eles são ferrenhos e defensores dos direitos do povo brasileiro. Eles vêm à tribuna, defendem o povo brasileiro. Eles vêm da tribuna, cobram melhorias para o povo brasileiro. Aí, quando eu vejo a atitude de senadores e senadoras, quando se leva a uma CPI para combater a corrupção no país, não assinarem. Meu Deus do céu! Que país é esse? Que Senado é esse, meu Deus do céu? 20 senadores e senadoras, apenas, Brasil, apenas, assinaram a CPI a favor de vocês. Para se descobrir, Brasil, quem são aqueles que ofendem vocês? Quem são aqueles que roubam vocês, Brasil? Como é o caso do meu querido Pará. Quando lutamos pela Transamazônica, quando lutamos pela Santarém e Cuiabá, Há poucos anos atrás, há um ano, dois anos, seis meses, sete meses, cobrei com vermência aqui, dizendo ao país, dizendo ao presidente Lula que o DENIT estava roubando e que a nossa Transamazônica e a nossa Santarém e Cuiabá estava no meio da roubalheira, e o povo paraense sofrido, comendo poeira naquelas estradas, sem transporte, na lama do inverno. E esses ladrões, cheios do dinheiro, a roubar a nação e os senadores deste Brasil, dando apoio a eles, porque não assinam, se negam a assinar uma CPI para apurar e pôr na cadeia os bandidos deste país. É verdade. Quantos se dizem puros? Quantos se dizem a favor do povo? Aqueles que estão a favor do povo, são estes que eu vou ler agora. Os 20 senadores que assinaram a CPI, Aécio Neves, Mário Couto, Aluísio Nunes, Ataíde Oliveira, Cícero Lucena, Ciro Miranda, Flecha Ribeiro, Lúcia Vânia, Paulo Boer, Álvaro Dias. Mais os quatro senadores, mais os quatro senadores do DEM, Dordo Pissol, A Chora, Senadora Paraense, Marinor, mais os senadores, Ana Amélia, Randolfe, Jarbas Vasconcelos, Requião, 20 senadores, Esperei tanto, senador, Preciso falar, Vossa Excelência não veio, 20 senadores apenas assinaram a CPI. A CIDADE NO BRASIL